Estará sempre em meu coração Você é a pessoa em meu coração E eu vivo por seu amor Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estou aqui no carro, num trânsito de São Paulo Num sol, gente, sério, tá um calor inexplicável Aí onde vocês moram também tá esse calor? Eu amo verão, eu amo calor, então não posso reclamar Mas que tá absurdo, tá! Então, hoje mais um vlog pra vocês Porque bastante gente tá achando legal eu postar um pouquinho Mais assim, do dia a dia E hoje tem ensaio com a NR6 Então eu vou mostrar um pouquinho do que vai rolar por lá E... temos amigos secretos Então, bora acompanhar um pouquinho do nosso dia Gente, eu estava a caminho E aí é coisa de destino Porque a gente conseguiu se encontrar na rua No carro É destino E a gente dá uma parada rapidinha pra comer, né? Ninguém precisa saber disso agora Só depois que eles assistirem isso Dá uma coxinha pra mim, amiga E já já a gente tá indo pro ensaio Porque a galera já tá lá Ah, é vídeo? É Chegamos agora, agora estão todos Ah, pra vocês, meninas, na clínica dela Depilação a laser, 50 reais Propaganda Paulito Rafael Vito Carol Vito Marcelino Tudo isso, gente Agora a gente tem muita coisa pra fazer Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo Gente, olha essa baderna no chão Quem vê, pensa, né? Hora das fotos Eu não sei como tirar foto Vão de Ai, que bonitinho Mas isso é trend Aí, 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 parou Vai, vai, vai Aí, aí, aí Aí eles caem Ah, que fofinhos Não, tira mais É assim mesmo Também Parece era um flamingo Vai, Pony Tá olhando? Sim Vai, Pony Vai, Pony Vai, Pony Ai, gente Eu não aguento esse casal Mi e Miguel Olha pra ele, Marcela Tá bom Ai, eu não tô aguentando Não tem estruturas Ai, eu pensei que você tava cutucando o kill O kill dele O kill dele Vocês acham que é fácil Tirar uma foto bonitinha Olha isso aqui Olha isso aqui Gente, tá sombendo pedra Vem ver O vlog do vlog Olhem isso Gente, tá tão feio Tá feio Ui, ó É o vlog do vlog do vlog O vlog do vlog O vlog do vlog Peraí, peraí O celular é meio lento Para ouvir Para ouvir De você Tô fazendo com ele Olha, demora Desumana Cadê? 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 Não, precisa pra falar O pai não Minha mãe Aqui Agora sim O vlog do vlog O vlog do vlog O vlog Eu tô mexendo no sul Aqui Necesitamos ver Para esquecer de se inscrever 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 E se inscrever Para esquecer de se inscrever E 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 se inscrever Comentem aí abaixo se vocês gostaram E se inscrever E se inscrever